Prestes a deixar aqui a presidência do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela comanda hoje a última reunião dela à frente do Conselho Nacional de Justiça. No próximo dia 13, toma posse o novo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que na semana passada fez questão de entregar pessoalmente o convite ao presidente Michel Temer. Foi ele quem negociou com Temer, por exemplo, a questão em torno do reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E teria sinalizado com a possibilidade do fim do auxílio moradia. Atual presidente, a ministra Carmen Lúcia, sempre foi contra o aumento. Ela argumentou que não seria o melhor para o país nesse momento. Foi, no entanto, voto vencido. A expectativa é de que com a posse de Toffoli, aumente a interlocução do STF, tanto com o Congresso quanto com o Governo Federal. O ministro já sinalizou, por exemplo, que vai levar novamente ao plenário a questão da prisão depois da condenação em segunda instância. Para não tumultuar o já tumultuado processo eleitoral, a discussão, no entanto, deverá ficar para o ano que vem. De Brasília, Luciana Verdolim. É, o que já está problemático pode piorar. Lembrar que Dias Toffoli vai assumir a presa, como foi dito, pela Luciana, a presidência do STF. Ele precisa explicar algumas coisas. Por exemplo, uma delas, ele recebe uma mesada do escritório de advocacia da sua esposa, né, de cerca de 100 mil reais. Já recebeu 4 milhões e 250 oriundos dessa mesada. Ele não explicou essa denúncia aí na imprensa, como é que, porque ele recebe essa mesada da esposa via escritório de advocacia. Isso é gravíssimo. Se o Brasil fosse um país juridicamente sério, ele nunca estaria no Supremo Tribunal Federal. E muito menos poderia assumir a cadeira de presidente, algo que é tão importante. Como é que isso explica, Dias Toffoli, essa mesada? É em troca de alguma coisa, não é? Ou é o coração da sua esposa que, preocupado com a sua subsistência, que a revista Época deu, inclusive, matéria de capa. Eu li. Cada um tem o seu apartamento, é para manter. Por sinal, a reforma da casa, o senhor nos explicou até hoje também. São coisas antigas, o senhor tem que responder. Agora, a interlocução do STF com outros poderes é absolutamente desnecessária. Na minha leitura é de República, pela independência entre os poderes. Não precisa ter interlocução. O STF tem que ser uma instância independente e julgar segundo a lei, não segundo o interesse político. E, por fim, essa questão da condenação em segunda instância vai dar confusão. Se começa o ano, fevereiro, para eles começa em fevereiro. Para nós que trabalhamos, começa em janeiro. E querer rever a decisão, o Brasil vai pegar fogo. Porque tem um objetivo só, rever essa decisão. Qual é? Libertar o Lula. Aí o Dias Toffoli vai estar pagando a nomeação dele para o STF, que ele foi designado por Lula. É um pagamento? Ou como se usa muito essa expressão no interior de São Paulo, é o pedágio? É o último pedágio que ele pagou o pedágio para o Zé Dirceu. O livrou de condenações no Mensalão. Não fez a mesma coisa com o Deluby Soares, mas o Zé Dirceu era seu chefe. Agora ele fará a mesma coisa com o Lula no começo do ano? Se libertarem o Lula e, claramente, é uma manobra jurídica, esse país vai pegar fogo. Ele vem emitindo sinais alarmantes, não perde chance o Dias Toffoli. Quando se divulgou que ele negou a concessão de habeas corpus a um homem que tinha roubado uma bermuda de R$ 10,00 e depois devolveu a bermuda. É um crime absurdamente irrelevante, mas esse não, esse tem que ficar preso. Ele que fez o seguinte, que em vez de estender esse rigor aos outros, ou aos companheiros do PT, ele reviu a decisão e agora concedeu o habeas corpus ao autor desse crime hediondo da bermuda. Quer dizer, ele está se preparando para soltar todo mundo. Em vez de ser rigoroso, ele vai ficar mais manso, porque assim ele acha que justifica a libertação do Lula. Estou com o Vila, vai da confusão.